Ewe Omum ou Omum A-B-E-O-J-O Homem popular, Sambambaia Seu elemento, a água, é uma folha masculina Ero, seu orixá ou chumaré São tipos de Sambambaias que vegetam lugares úmidos Principalmente beiras de órgãos, córregos, poços e pedreiras Corredeiras, encontrada facilmente nas regiões nordestes, sudeste do Brasil As folhas são utilizadas nos rituais de iniciação dos filhos de Oxumaré Mas também pode ser usada para Nanã ou Baluaê ou Sain É mais conhecida pelo nome, em algumas casas de Jei de Nago Dá-se o nome de A-B-E-O-J-O A-B-E-R significa agulha O-J-O, cobra Sendo esse nome traduzido como pente de cobra Provavelmente devido às folhas que são expostas lembrando o formato de um pente Ewe A-B-E-O-J-O Ewe A-B-E-O-J-O Ewe A-B-E-O-J-O Ewe A-B-E-O-J-O Curta, compartilhe, comente Que eu em breve irei sortear uma postila Ewe A-B-E-O-J-O Ewe A-B-E-O-J-O Ewe A-B-E-O-J-O